Eu não caio do cavalo, do bobo, nem do galho Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de ser de lá não caio Levanto de madrugada, me pego o pico de orvário, chora de ó Não como o gato por levo e não como o cipó por laço Eu não durmo de butina, não dou beijo sem abraço Fiz um ponto lá na mar, caprichei e dei o dó Meus amigos eu ajudo, inimigos tenho dó A lua é dona da noite, o sol é todo do dia Admiro as mulheres que gostam de cantorias Lá com a onça e mesmo sangue, puro a terra e tiro o horror Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta desaforo Chora de ós Eu ando de pé no chão e piso por cima da brasa Quem não gosta de viola, que não ponho pela em casa A viola está de linda, o cantador está de pé Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é Chora viola Ha ha Tchau 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 Tchau